Bom dia a todos amigos e amigas do canal, vou fazer uma colheita de tomate, mais uma né, já fizemos várias, para vocês verem aqui, quem não conhece, os tomateiros, eles tem mais de 2 metros de altura né, ó, eu não consigo nem alcançar lá, vou ter que pegar uma escadinha, aí já tem uns tomates que estão pesando aqui ó, o pé começou a entortar, inclusive, aqui em Campinas venta muito né, eu vou colhendo, mas tem bastante já, crescendo de novo também, vou dar um panorâmico para vocês, ó, os tomateiros tem mais de 2 metros de altura, estou com 2 metros e meio, Então, aí eu preciso da escada para poder colher, então vamos lá, bom, agora consigo da escada, eu consigo chegar lá nos tomates Aqui estamos, ó, belos tomates Belos tomates orgânico Tirar todos Mais alguns aqui, choveu demais né, em dezembro choveu praticamente todos os dias, em janeiro também praticamente todos os dias, então isso atrapalhou o crescimento, Trouxe bastante fungo para os tomateiros também, aqui as folhas né, para quem conhece tomateiro, a folha não pode ser molhada né, E aqui ficava encharcado o tempo todo, não tem como, não tem cobertura plástica, vou mostrar um pouquinho mais da horta, Isso, manjericão, salsão, tá indo super bem Agrião Escarola Almeirão Agora vai começar, agora vai dar uma esfiada né, já melhora, abobrinha, abobrinha italiana Mais almeirão também aqui Dá para cuidar, agora vou fazer uma adubação, vai deixar ela subir, ó, pimenta cambucir Sofreu muito a horta, por conta das chuvas Essa alface roxa, ela cresce, bonita Então já temos aí uma colheita para a semana Estamos na roja, nove tomates aqui, tamanhos variados A textura está boa, estão super firmes, mas ó, olha os fungos do tomateiro Retiro agora todas essas folhas aqui Mas tem bastante tomate ainda para, verde ali para nascer né Ainda, esses pés aqui ainda vou ter bastante colheita nele Acho que lá deve ser a oitava colheita que eu faço, né Nesses dois, quatro, cinco dias, ok As abelhinhas né, trabalhando ali Então é isso, só para passar para vocês um pouquinho Dividir com vocês essa colheita aqui Como é que estão meus tomateiros Se eu não fosse tanto as chuvas estariam carregadíssimos Excesso de chuva para tomate não é bom E eu não tenho cobertura aqui, não pretendo fazer Cobertura aqui plástica né Mas para quem cultiva tomate O ideal é que você tenha uma estufa Porque a chuva traz inúmeras pragas A minha tem até pouca, porque eu cuido muito Mas o ideal é que o tomate não tenha praga nenhuma Ele não vai dar rachadura, como tem alguns aqui Não vai dar fungos Ok, eu sou Júnior Isso aqui foi mais um vídeo do nosso canal Orgânicos Urbanos Vamos lá Vamos lá Vamos lá